Música Essa é uma luta na categoria 60,64 kg Disponível Aperteu o segundo fora Começa o primeiro round Na primeira Aperteu o segundo Vai ter que colar com a fita Essa paneleta é da hora Deixa ele descansar Deixa ele descansar Eita Eita Vai Gaúcha Vai Aperteu o segundo Vai começar o segundo round Qual é a sua segunda round Vai Aperteu o segundo Vai Aplausos 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 Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho Gaúcho, Gaúcho Segurando a corda lá, papai Boa noite, Gaúcho Christians Gaúcho, Gaúcho Gaúcho Calma Tira a volta, pô! É! 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 É isso, pô! Vai dar o chão! É longe dele, Gaúcho. Dá e sai, dá e sai. Vai dar o chão! Não vale na nuca! Não vale na nuca, desgraçado! Não vale na nuca! É, maluco! É! Não vai! Não vai, não! Não vai, não! É! Não vai, não! Atenção pessoal, temos o resultado E o vencedor é o atleta do pôrner Azul, Leandro Martins É o segundo time Atenção uruguaia Decisão uruguaia Atenção uruguaia Atenção uruguaia Atenção uruguaia Atenção uruguaia Atenção uruguaia Atenção uruguaia E essa é a dimensão do Bits Fight que tem patrocínio da Tienza Camargo Personal Fight Funerária Rio Grande, Rio Parmar Top 50 Barato Mania Lógica e imóveis, polis serviços automotivos Locar veículos